Música Olá a todos, muito bom dia Está começando aqui a segunda edição da segunda temporada Do programa Show do Poderoso Esse programa vai ser um programa diferente Porque eu venho através desse programa Pra fazer uma colocação Colocar os pingos nos is As pessoas que tem feito ofensas Sem fundamento algum a mim Feito ofensa sem fundamento algum a Rede Globo E a seus membros Antes de mais nada Eu gostaria de iniciar deixando bem claro Que o que eu vou dizer aqui Porque tem algumas pessoas que tem dificuldade Em interpretar aquilo que eu falo Não sei se eu falo grego Se eu falo português Se eu não falo português Se eu devo falar chinês, mandarim Eu não sei qual que é o idioma que eu falo Mas eu venho hoje aqui tentar falar o português o mais claro possível Tá certo? Obrigado pela tua audiência Está começando agora o programa Show do Poderoso Bom, companheiros, companheiras Eu quero fazer aqui Eu quero fazer aqui uma breve citação As polêmicas que foram causadas Em torno do programa Tribuna da Rede Globo Que eu apresento na Rádio Globo Que se situa no site da Rede Globo Que eu não posso divulgar aqui Porque esse vídeo com certeza vai ser vinculado Num site que proíbe a divulgação de emissoras Bom, na nossa pauta da quinta-feira, dia 4 de maio Eu fiz algumas citações A pessoas que de fato mereciam A Big Juan Vitor Lóquio Asgard Guilherme Couri Tem Miguel NC E pessoas ligadas a esses E o que acontece é o seguinte Essas pessoas Somente essas pessoas Que foram criticadas no nosso programa Inclusive Matheus Ban Também Que teve a audácia de me chamar de homofóbico Sendo que há seis meses atrás Ele estava me chamando de homossexual Algo que não me ofende Porque uma pessoa ser homossexual não é ofensa A palavra gay não é um xingamento Né? Tem gente que Quem pensa isso Quem diz que Ah, chamar de gay é xingamento São os verdadeiros homofóbicos Porque a palavra gay Ela é uma condição E não uma ofensa Tá certo? Você chamar alguém de gay não é uma ofensa Se você me chamar de gay, meu amigo Pode ter certeza que isso não vai me ofender Tanto que a nossa querida Ariana Grande Lista ET Que estava com a gente no programa Teve dificuldades para participar dele Devido a falhas nos seus equipamentos Teve a liberdade Se sentiu na liberdade Sendo ela uma transexual Se sentiu na liberdade De admitir a sua identidade de gênero Através do nosso programa Utilizou o nosso programa E pediu para eu, para mim Eu, Lucas Belber Fazer a declaração dela E pedir respeito em nome dela Por favor, Lucas Radical Se não for muito incômodo Anexe aqui aos prints Que nós conversamos com a lista Onde ela diz que eu jamais Eu, Lucas Belber Jamais Tratei ela de qualquer forma Que possa se aproximar De homofobia No Skype Ela pedindo para mim Fazer essa declaração Dela se assumindo Ser um homem Que se identifica Como uma mulher E eu não vejo problema nenhum nisso Tanto que eu fiz Essa declaração Conforme ela pediu E depois De alguns minutos Ela faz uma postagem Na timeline Onde também Você acompanha aqui Na sua tela agora A postagem que ela fez Na timeline Se assumindo homossexual Durante a exibição Do nosso programa Programa esse Que muitos Mal caráter Tiveram a coragem De dizer que é um programa De homofobia Você pode ver também Agora Na sua tela A entrevista Que nós fizemos Com o Lista Uma simples declaração Dela dizendo Por que se ela Se sentiu à vontade Se eu sou Uma pessoa homofóbica E isso não aconteceu Por favor Lucas Radical Anexe também Agora na tela No visor No monitor Dessa pessoa Que está nos assistindo A declaração Da Louquinho 100 Que também Se identifica Como um transgênero E se sentiu À vontade Para participar Do nosso programa Porém Devido a problemas técnicos Que envolvem Os equipamentos dela Também não foi possível Mas ela deixou Um recado Na timeline Onde ela disse Que eu jamais Tratei ela Com indiferença Ou seja O argumento Que eles têm Contra mim Me chamando de homofóbico Não é por tratar Um homossexual Com diferença Mas é por chamar Um heterossexual De homossexual Isso não é homofobia Homofobia Vem da parte De quem Se ofende com isso Me chamaram também De racista Eu jamais Citação nenhuma Já fiz isso no passado E me retratei E volto a dizer Que foi uma atitude Infeliz E pedi desculpas Ao nosso querido Kiko Bom Que foi ofendido por mim E claro Hoje nós Nós não temos contato mais Mas quanto tínhamos Após esse episódio Nós tínhamos Uma excelente Amizade Então não foi Nem Não sou uma pessoa racista Porque não fiz citação Nenhuma Acerca de racismo Dizem também Que eu pratico Cyberbullying E que o que eu faço É crime Me comparam até mesmo A uma famosa criminosa No Rabotel Little Angel Eu seria a pessoa Mais hipócrita A pessoa mais hipócrita Da face da terra Se eu tivesse a cara De pau De praticar E cometer os crimes Nas quais eu denuncio Pra quem não sabe Eu tenho um boletim De ocorrência Tramitando Uma causa judicial Tramitando na justiça Contra A Little Angel Por exatamente Os crimes Na qual eu denuncio Divulgação de fotos Calúnia Injúria E difamação E isso não foi feito Com base Em atitudes no Rabotel Como eu faço Eu critiquei o Big Juan Com atitudes dele No Rabotel Eu não falei sequer O nome pessoal dele Nome esse Que eu sei qual é Porém Eu não falei sequer O nome pessoal dele Eu critiquei O Lóquio Asgard Com base Nos golpes Que ele já aplicou Inclusive a mim No Rabotel Em momento algum Eu fiz citações A ele Em sua vida pessoal Eu fiz críticas Ao Matheus Ban Com o mesmo Argumento Práticas Online Práticas No Rabotel Eu não critiquei Sua conduta Na realidade Não critiquei Sua conduta Na sua vida pessoal Porque isso Não compete a mim O meu programa Show do Poderoso O meu programa Tribuna Na Globo Tem como objetivo Noticiar E abrir os olhos Das pessoas Que praticam crimes E atos Escusos No Rabotel O que você faz Na sua vida pessoal Na sua vida particular Pouco me importa Mas enquanto você estiver Jogando o Rabotel E praticando E tocando O terror No jogo virtual Você pode ter certeza Que enquanto Lucas Belber Tiver voz Tiver espaço E credibilidade Que tenha Eu irei Sim criticar Os seus artes Outra coisa É o seguinte Meus queridos O senhor Big Juan Vitor E o senhor Bombardo Eles tiveram A cara de pau De fazer críticas A mim Me chamando De barraqueiro O Bombardo Diz que eu Estou estragando A Rádio Globo Com baixarias Porém Eu quero convidar você A visitar O meu Soundcloud A p.lucasbelber E você vai Acompanhar Todos os programas Que eu gravei E foram vinculados Na época Pela audiência pixelada Programas esses Que duas pautas Ainda foram solicitadas Por Bombardo E Big Juan Uma pauta Onde Big Juan Pede pra mim Detonar Foram as palavras dele E ter Miguel NC Por haver plagiado A Express Rabu Ah, desculpa Pra ter plagiado O audiência pixelada Ele me pediu Pra detonar o Miguel Porque o Miguel Tinha plagiado O audiência pixelada Eu não fiz isso Por um pedido dele Eu fiz isso Porque era necessário Ser feito Eu não critiquei o Miguel Simplesmente porque O Big Juan pediu Eu critiquei o Miguel Porque o plágio Realmente havia acontecido Assim como eu tornei A fazer sem ninguém pedir Pouco tempo depois Cerca de uma semana Alguns dias O querido Bombardo Que me chamou de barraqueiro Disse que eu fico do lado De quem me convém Me procurou E pediu Pra que eu Detonasse o Miguel E criticasse ele No programa Por haver Plagiado a vinheta Da Station Rabu Eu mesmo verifiquei O plágio havia sido feito Então eu Na minha qualidade Atendi a uma denúncia Do Bombardo E do Big Juan E assim eu fiz as gravações Que diga-se de passagem Estão no ar até hoje E você pode visitar Meu Soundcloud A p.lucasbelber E ouvir todos os programas Que foram vinculados Pela audiência pixelada Eu, Lucas Belber Não sou um falso moralista Eu, Lucas Belber Não sou uma pessoa Oportunista Não Eu continuo com o mesmo caráter Eu continuo com a mesma força Com o mesmo sangue nos olhos Pra denunciar Qualquer tipo de crime Que ocorra no Rabotel Desde plágio Até roubo Eu atendi as denúncias Do Bombardo e do Big Juan Porque era o que devia ser feito E assim eu fiz Porém Quando eles baniram A lista ET Que se achou A vontade Pra se assumir Transsexual Transgênero No nosso programa Eles baniram ela Por um ano Simplesmente por ela Postar uma foto De um dedo do meio Na timeline E eu na minha qualidade Me achei no direito Me achei Na Me achei na qualidade De fazer sim críticas Ao site Pela atitude machista E também homofóbica Pela lista Ser uma transgênero Muitas pessoas Já fizeram ofensas Doutor Pedro Fez ofensas na timeline Foi banido por três dias Eu mandei o ET Miguel Socar um link Dentro do seu orificio anal Ele E fui banido por um dia Por três dias E a lista ET Por mostrar um dedo do meio Tinha sido banida Por um ano Isso É homofobia Isso É Machismo Isso É sim Discriminação E a partir Dessas denúncias Que eu fiz Nós mobilizamos a timeline Com razão E tanta razão Que eles reviram O banimento Voltaram atrás O banimento Da lista E ela foi desbanida Com a nossa Pressão Justa Eu não sou contra A manifestação Vocês tem todo O direito De expor As suas ideias Vocês tem todo O direito De expor Aquilo que vocês pensam Quanto ao meu programa Eu não censuro Senhor ninguém Inclusive Tens a liberdade De entrar No nosso programa E expressar A tua opinião O que eu não admito É ficar quieto Diante de uma tentativa De perseguição Que eu venho sofrendo Estou sendo perseguido Não pelo que eu falo Mas por como eu falo E por quem eu falo Porque eu falava as mesmas coisas Em uma audiência pixelada Eu falava as mesmas coisas Contra o Miguel Eu falava as mesmas coisas Contra a Little Angel Só que eu não falava Contra a audiência pixelada Porque ainda não tinham motivos Quando eu vi motivos pra isso Eu não pensei duas vezes Eu fiz crítica sim E se for preciso Farei novamente Se você for ofendido De alguma forma Não é minha intenção De ofender A minha intenção É pedir E alertar você De que a vida Mesmo que seja online Ela não pode Não deve ser levada Como vocês pensam Aos que dizem Que eu sou um criminoso E que vocês tem todos os direitos De procurar um advogado Eu vou fazer isso Porque eu sou um homem Não sou uma mulher Eu sou um homem Sou responsável Pelos meus atos Já tenho um advogado Movendo uma ação Contra a Little Angel E eu vou consultá-lo Inclusive Vou trazer aqui Uma declaração Sobre qual foi O posicionamento dele Eu faço críticas Aos usuários Do Rabotel Por sua conduta Dentro do jogo Eu não divulguei Identidade pessoal De ninguém Não pedi pra lista Divulgar foto dela Eu pedi pra ela Sair da vida De mentira E admitir a sua identidade De gênero E foi o que ela fez Essa é a minha visão Esse é o meu objetivo Enquanto ele estiver sendo cumprido O programa vai ao ar O Lucas Belber Vai falar o que deve ser falado Quer você queira Quer você não queira Todas as pessoas Que nos criticaram No programa Nos criticaram Na audiência pixelada Todas as pessoas Que nos criticaram Por formas Diversas formas Spans, etc Foram somente As pessoas que foram Criticadas no programa Não teve uma pessoa honesta Não teve uma pessoa de bem Que não fez Que tenha feito crítica As pessoas de bem Apoiam o nosso programa Por favor Lucas Coloque o print screen Das curtidas Que nós tivemos no programa Justamente Pelo fato De que o nosso programa É um programa Que agrada As pessoas de bem Foram 59 curtidas De pessoas Que apoiam O nosso programa 59 curtidas De pessoas Que se identificam Com o nosso programa Não são bandidas Não são criminosas E por esse motivo Eles apoiam Aquilo que é falado Eles apoiam Aquilo que nós Pensamos E expressamos No nosso programa Então eu repito Se você estiver Se sentindo ofendido Você tem todo o direito De se manifestar Mas faça Com verdades Faça isso Com ética Faça isso Com moral E faça isso Com vergonha Na cara O Big Juan Vitor Inclusive apagou Um comentário Que ele tinha feito Dizendo que Eu sou um criminoso Que eu sou um bandido Mas eu quero que ele prove Procure sim Um advogado Procure a justiça E se você se sentiu ofendido Pode fazer isso Se eu ofendi A tua moral A tua integridade Na tua vida real Se eu interferi No seu emprego Se eu invadi A tua vida familiar Falei com seus pais Se eu de certa forma Invadi o teu facebook Divulguei fotos E o teu nome Por favor Me denuncie Porque eu quero ser preso Porque eu devo ser preso Se eu fiz isso Mas não é isso Que o nosso programa faz Não é essa a visão Do nosso programa O nosso programa Permanece o mesmo Desde a época Que nós estávamos Uma audiência pixelada Viemos para a Rede Globo Com o mesmo intuito Viemos para a Rede Globo Com a mesma motivação E não é meia dúzia De gente Que não tem o que fazer De gente que rouba Critica Mente E passa a perna Nas pessoas Que vai parar O nosso programa Pelo povo de bem Pelas pessoas de bem Eu quero dizer Que o programa Tribuna da Globo Vai continuar no ar Eu tive uma conversa Com o Francisco O Francisco Deu o parecer dele Nós conversamos bastante Ele é uma pessoa sensata E eu quero dizer Que eu não represento O pensamento do Francisco E nem da Rede Globo O que eu digo É o que eu penso E o que tem que ser falado Então esse foi O meu pronunciamento Peço desculpas As pessoas Que esperavam Um programa Show do Poderoso Com o conteúdo Na qual Nós tínhamos divulgado Mas infelizmente A cara de pau Das pessoas Me faz entrar Aqui no programa E esclarecer E colocar os pingos Nos isso Porque Lucas Belber Foi banido Do audiência pixelada Justamente para não se manifestar O que eles querem É me calar O que eles querem É que o Lucas Belber Não critique O site E a eles Porque enquanto Eu não estava criticando eles Eles estavam a favor Do nosso programa Porém quando eu vi Atitudes erradas E fiz as críticas As justas críticas Aí o Lucas Belber Passou a ser uma pessoa baixa E que critica as pessoas Com baixaria O senhor Bombardo Disse Ao Ao Penguin Que talvez Ele me apoiasse Porque naquela época Eu falava de quem Realmente deveria Agora o programa Se resume em causar polêmica Para conseguir audiência Mísera de 10 pessoas Primeiro A nossa audiência É uma audiência Que bate aí 14, 15, 17 Ou 20 E as lives Que vocês fazem No site de vocês Não bate 8 Vocês batem 6 Telespectadores Com muito custo Nosso programa bate Uma mísera É realmente Abaixo o número Mísera audiência De 14 pessoas Mas as suas lives Não chegam nem aos pés Do nosso programa Tá certo? E naquela época Eu realmente Criticava as pessoas Que deveriam Pessoas que deveriam Que você queria Que fossem criticadas Que o Big Juan Queria que fossem criticadas Quando eu passo a criticar As pessoas que devem De fato Aí o Bombardo Enfia a cara De pau dele No meio das pernas E finge Que nunca apoiou O programa E finge Que o programa Era Que o Lucas Belber Do nada surtou Porque é isso Que o Bombardo Parece que É isso que o Bombardo Pensa De um programa Para o outro Eu surtei E quis ficar Do lado da lista Mas não é isso Que acontece Eu analiso A situação Eu vi que a lista ETI Estava sendo injustiçada E com isso Com isso Fiz críticas A audiência pixelada E se for preciso Farei mais críticas ainda Com base Nas atitudes do site Eu deixei claro Durante os programas Deixo claro aqui novamente O meu respeito Pelo Big Juan O meu respeito Pelo Bombardo Mas eu não respeito As atitudes que eles tomam Não respeito As atitudes que eles tomam O Loki O Asgard Iben Eu tenho um respeito Muito grande Admiro muito As edições que ele faz Vim E já fiz elogios As edições Que ele tem As peculiaridades Que ele traz Em suas edições Porém Pode ser o melhor Editor do mundo Você pode ser editor Até mesmo Do canal Mais famoso Do Youtube Eu não vou respeitar E eu não vou elogiar Quem rouba Quem mente E quem Passa A perna As pessoas No Rabotel Eu sou Lucas Belber Esse foi meu pronunciamento No programa Show do Poderoso Eu espero que tenha trazido Esclarecimentos Para você Que está nos ouvindo E nos acompanhando Você ficou aí Com declarações Dos verdadeiros homossexuais Dos verdadeiros transgêneros Que utilizam A audiência pixelada E deixaram claro Que eu não fiz ofensa Alguma Aos homossexuais E sim As pessoas Sim Eu chamei o Big One Vitor De homossexual E ele se ofendeu Significa que o homofóbico É ele Que levou uma palavra Homossexual Como ofensa Você quer me chamar De homossexual De gay De travesti Do que você quiser Meu amigo Chame A palavra homossexual Não é uma ofensa Então eu agradeço Aqui a tua audiência Agradeço a tua colaboração E peço a você Que se você foi A favor Se identificou Com o nosso discurso E compreendeu O que eu quis dizer Deixe o seu like Se não Deixe o teu dislike E deixe aberto Aqui o espaço Para você se manifestar Obrigado Até domingo que vem